Música Menos funcionário dificulta serviços serve IP. Ligado ao despaiso número 1, fula novembro, Lorenzano Resenito, NBSI-Russi, Ministério Coordenador Assunto Econômico e fula novembro, Tinankotuk, onde ele estende o contrato funcionário cira-russi, instituição, nebetutela, IMK, neberemata e alorantolo, nulo resenito, fula dezembro, Tinankotuk, nulo resenito, incluímos funcionário-russi, serviço, registro, verificação empresarial, instituto público serve IP, nainato, sida, nulo resenito. Situação refere dificulta serviço instituição união ou de ralo atendimento ao público, também menos recurso humano. Doutora Toma, vai cira-russi, instituto público, vai cira-russi, empresa pública. A carta é o número 6, fula novembro, é a data 16 de novembro, fossa Aitena. E sermos simudani, e há o número da diretora-executora, porque a carta não dirige diretamente, a cumpre e executa. É uma cirurgia-russi, lolo, se deposita Itarapara, nesse emprego. Ita, 70% do território toma Itarapara, então, há 166 funcionários para ela. E se ele não pôssemos, nós vamos com ela. Mas não há decisão. Agora, a altura, a gente fala, a decisão, e o que os palés, parece ser melhor. Quando a filha, parece ser melhor, o que o Fehler vai acontecer. Até a filha, se ele não pôs para ela, eles vão acontecer. Então, é que os institutos não servem lá, que han falado em baixo. Também a gente, cumpre a parça de 31, e a parça de 30, mesmo que a gente também, os 31, para o dono. Então, há 166 funcionários que estão parando, e lançamos, e aí, a gente fala, que está fazendo o sistema de prensa. A prensa não é cedo. A prensa é o recrutamento, mas a gente vai falar sobre a avaliação. E não é só até a data que a gente vai ter, mas vamos ver que está o ministro da tutela vai ser o ministro da tutela, mas parece um bom lugar que você vai para a atual informação. A gente vai falar sobre a instrução em Roma. Vamos ver uma informação se o município de Peruá, da tutela, da tutela, da tutela, da tutela e da tutela é parada. Não é nem que a gente vai ter, nem que a gente vai ter. E devemos ter, a gente vai ter que atender lá em baixo para que a gente vai ter a contribuição para o Estado de Moisés. Porque a gente vai ter que atender. Para a gente vai ter que atender. Encontro de 29 de dezembro, o líder da tutela é encontro. Mesmo o ministro foi ter uma decisão. Mas agora, decidimos, falemos, há o violão, há o contra. Há o de, se fizer, e o mínimo, que o departamento está tendo a ir na área. Há o de, para a gente vai ter que atender. Porque está saindo do lado, o automático vai ter que atender. Mas o ministro decide, já está atender a instrução. O ministro decide, vai ser um contrato, vai ter 31. É claro, tem. Anteis, não serve o IP, e a total funcionário atosida recém, mas o número de horas está dando, e a date funcionário permanente não é nulo recém, onde o recrutamento foi, não é bem, mas estou agora, será o que é certeza. Equipa Cobertura, Jémen.